Você está sendo espiado. Não importa o modelo do seu telemóvel, antivírus, nem outro aplicativo de segurança instalado nele, seu governo tem o poder de espiar toda, entenda, toda a informação contida em seus dispositivos de comunicação, usando apenas um spyware de origem israelita de nome Pegasus. O Pegasus foi criado por uma empresa de nome Grupo NSO, sediada em Tel Aviv, Israel. A NSO foi fundada por três ex-membros da Unidade 8200, uma unidade aliada das Forças de Defesa de Israel, que é responsável pela recolha de criptografia de informação e guerra cibernética. Diferente de outros spywares existentes no mercado, que necessitam da permissão da vítima para acessar a um determinado dispositivo, o Pegasus só precisa que a vítima esteja conectada à internet, e o mesmo assume o controle do telemóvel de forma autônoma e extremamente discreta, recolhendo informações, ouvindo conversas suas por intermédio do microfone do seu telemóvel, gravando as suas chamadas, incluindo chamadas por telegrama e whatsapp, acesso total à câmera do seu telemóvel e enviando toda essa informação ao seu controlador. Jornalistas, ativistas, políticos são as principais vítimas dessa tecnologia. Porém, grandes figuras do narcotráfico, como o El Chapo, foram apanhadas por meio desta tecnologia. E até mesmo o empresário Jeff Bezos teve o seu telefone espionado pelo Pegasus, alegadamente a mando do príncipe da Reba Saudita. O Pegasus foi considerado uma arma de guerra pelo governo israelita, Por isso, você jamais conseguirá comprá-lo sem uma autorização especial do seu governo. Sem dizer que a sua licença anual gira em torno de 8 a 10 milhões de dólares americanos. Siga o nosso canalzinho de micro documentários para terem acesso a mais informações como estas.